Olha o que eu recebi de aniversário, sexta de café da manhã, no Tom Café, a casa do pão. Vou mostrar os ingredientes pra você, olha que delícia, mostra aqui pra gente, Carol. Tem uma flor, né? Fruta, suco. Que legal, né? Olha o cartãozinho deles aqui, ó. Deixa eu pegar o cartãozinho deles, ó. Tem lá no Instagram. No Tom Café. É, no Tom Café. Lá no Instagram, no Tom Café e a casa do pão também. Tá vendo o número deles aqui do WhatsApp? Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.